O crime foi por volta das seis e meia da manhã nesta rua, bairro Gurupi. O ex-policial militar Francisco das Chagas Pereira levava o filho ao trabalho numa moto quando foi abordado por dois homens armados. Ele reagiu e terminou alvejado. O filho, Jardel Pereira, de 23 anos, também foi baleado. Para me inteirar direitinho sobre essa ocorrência, eu conversei com o seu Francisco da Chagas Pereira, de 50 anos, que foi uma das vítimas. Ele tentou revidar, segurando a arma, para tentar tomar a arma desses elementos, e não conseguiu, não logrou êxito e caiu. Nessa queda dele, os elementos atiraram contra ele e contra seu filho. As vítimas foram levadas ao Hospital de Urgências de Teresina. Jardel levou um tiro no rosto e outro nas costas. Ele passou por cirurgia e o estado de saúde é estável. O ex-policial foi atingido no ombro e pode ter alta ainda hoje. A polícia não conseguiu identificar os criminosos nem a motivação do ataque. Eu indaguei a ele, o Francisco da Chagas, se ele tinha alguma rixa com alguém, ele disse que não lembrava de ter. Também os elementos não anunciaram assalto. Chegaram, colocaram a arma, pode ter sido uma coisa ou outra, mas isso a polícia civil, com a investigação, é que vai poder concluir essa informação. No bairro Gurupi, onde tudo aconteceu, moradores denunciam assaltos frequentes. Aqui toda hora tem assalto aqui. A mulher já vem correndo de lá para cá com medo do assalto. Não pode ver uma moto que sai correndo. Ah, quer dizer que os assaltos aqui estão frequentes? Estão frequentes. Toda hora tem assalto aqui. Tem gente que corre, sai correndo aqui, para aqui, com medo dos assaltos. O pessoal passa de moto, aqui veio uma moto, o pessoal já vem correndo. O pessoal já está com medo de sair daqui para ir para pegar o ônibus ali, por causa dos assaltos. Também nesta manhã, na zona norte da capital, houve um tiroteio envolvendo um policial militar. Bandidos dispararam contra um subtenente que conseguiu evitar um assalto numa parada de ônibus. Ele não se feriu. O fato foi na avenida Madeus Paulo, bairro Santa Maria da Codipe. Os suspeitos fugiram numa moto.